A Seleção Brasileira acaba desembarcar em Janusburgo, a Mara já tá confirmado como titular da Seleção Brasileira, sai pra você que é um jogo bastante importante pra você, pra você se afirmar na Seleção Brasileira. Sabe que aqui tem o problema do Apartheid, né? Falei, pô, se é um jogador perigoso, fazer uma marcação de gol nele, né? Se manter no time, né? Vou pegar ele, onde ele for, vou pegar ele, pô. Aí fui pro quarto, né? Aí o rival foi pro meu quarto, pô, tô com uma vontade de comer alguma coisa, né? Se eu vou pedir alguma coisa pra comer, porque o jantar é muito... vai ser mais tarde, né? Aí eu falei pro Invaldo, irmão, sabe o que é Apartheid? Ele, que preta é esse? Pede que a gente come junto.